Música Oi gente, passando aqui pra dar uma dica pra vocês Eu aproveitei que eu vou fazer frango desfiado E eu lembrei dessa dica, eu falei Opa, vou gravar pras meninas A dica é de como você desfiar um peito de frango em menos de um minuto Antigamente eu desfiava o peito de frango com dois garfos Com a ajuda de dois garfos E levava um tempão, horas ali desfiando E sempre que eu pensava em fazer frango desfiado Eu lembrava dessa etapa e já me desanimava E muitas vezes eu não fazia Agora gente, eu consigo desfiar o frango em menos de um minuto Super rápido, fácil e prático Eu cozinhei por mais ou menos 10 minutos Esse peito de frango na panela de pressão Mas você pode cozinhar em uma panela normal E fazer isso com outra panela também Eu acredito que dê certo Então eu vou tirar a água Daí eu vou colocar de volta o peito aqui Vou tirar essas folhinhas de louro Vou fechar Daí eu vou pegar essa panela Ela tá fechadinha, bem fechada Por isso que é legal fazer uma pressão Porque a panela de pressão ela lacra bem, né Então vamos lá É só chacoalhar Tchau 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 Pronto Prontinho Acredito que eu consegui sacudir por um minuto E eu vou abrir Tchanam Ficou bem desfiadinho Em um minuto É incrível, né Bom, foi essa dica que eu trouxe pra vocês Espero que vocês tenham curtido E que sirva Se você quiser Venha aqui nos comentários Me conta o que você achou Como é que foi a sua experiência Então é isso Não deixe de me seguir lá no Instagram No Facebook Vou deixar o link aqui embaixo Beijão pra todo mundo E até o próximo Tchau Tchau